e eu duvido fazer malavares me custou em celular é que eu faço vai lança qual é qual é linders é o chão não é tão duro não vai quebrou a celular eu achei que estava tirando de chinelo para mim vai ficar sério aqui fodeu eu nunca fiz com celular eu não vou não vou nada já deu para sentir que quando tu joga ele vai para qualquer lado ó vai pegar aqui ó ele não vem direitinho na mão ó é esse tempo horário ia ser mais um motivo falar playboy destruindo o iphone ao vivo o que você podia dar para as crianças na áfrica cara é muito só uma parada doideira esses dias uma mãe de uma criança veio tirar uma foto comigo no alegário falando né nem que ela tinha 14 anos ela veio falar que é muito legal gosta do trabalho que o filho é super fã tirou foto comigo e falou que isso ela podia dar uma dica que uma coisa da opinião dela que ela é professor de sociologia e tal ela falou que que a parada do do de quebrar o skate poderia pegar pegava mal tal que eu para mesmo que para gente pudesse ser horrível tem gente que nem aquilo tem só que cara aquilo não é um skate então tipo a nossa visão disso aqui não nossa mas essa discussão do skate vagabundo já já tá bom eu acho uma boa discussão não é uma ótima discussão mas já falamos um bilhão de vezes agora que já não pode quer estudar a gente vai falar disso mais uma letra agora não é porque a gente sempre fala isso a de vez em quando alguma coisa que realmente a gente faz vídeo com o skate vagabundo o tempo inteiro que tem um tipo sem reais no momento que são uma bosta que normalmente o skate bom é bom mesmo profissional tá ligado de mil reais ou mais na real meu é mais meu conto o playboy mas sem conta mano sem conta não compra nem o shape não compra nada nenhuma peça do skate bom no máximo a lixa do parafuso não tem lixa tudo bem a lixa o rolamento não o redbon a gente deixou de ser noventa lá muito tempo e não tem dois reais cara tem lixa rolamento parafuso parafuso nunca coisa com roda shape truck muita coisa muita coisa toda são muito caro não tenho que quatrocentos contos a gente é três anos um absurdo já que for ver os aqueles atuais quase mil pau deles aquele zentos vazado aqui no meiozinho vazado aqui no que a gente tem mano quase tipo mil conta não é bizarro que eu fui eu fui montar um skate agora esses dias vai até sair no vídeo já não saiu que eu peguei um rolamento redbonus cara eu vi atrás foi da minha última viagem que eu fiz tava lá nas 11 18 dólares nossa 18 dólares aqui tá duzentos reais não é possível leque não é possível e um tranque também eu não lembro quanto é que era o truque da independente mais por lá você compra separado eu acho que era era tipo 28 cada era vinte e pouco assim um cara da truque da lá na 60 dólares um truque depois é uma barra você compra um e outro pode querer mas era sei lá 60 dólares os dois aqui é quinhentos reais cara não porque eu estava querendo passar por 800 não sei o que eu tava falando é exato o dólar tá alto para caramba data 5 e pouco se tu se convertesse esses 18 ainda seria mais barato do que tipo atualmente o redbonus que é 200 não faz nenhum sentido mas enfim o skate vagabundo que a gente chega nessa parte aqui já provamos para vocês que o skate normal já é absurdamente caro bastante aí tá as pessoas vêm e falam cara vocês quebram o skate pega o skate de 100 reais vai lá e quebra na maioria das vezes a gente nem quebra de propósito isso já vamos começar por aí ele quebra sozinho porra o digo manda dois filhos explode o skate não tem como tá ligado então porra já não pode nem meter essa que a gente quebra a gente termina de quebrar tudo bem sim acho que ele já vai quebrar só o quebrando o jeito que a gente quer um vídeo de marfim foi de propósito esse vídeo esse vídeo é proposital a gente tem um vídeo que é o quebrando escrito que a gente faz teste para quebrar mesmo assim mesmo assim se tem uma ressalva porque nesse vídeo a gente faz o vídeo ainda mostra que se você comprar um skate decente de meio bonitinho não quero que a gente pisou tentou estraçalhar e depois ainda foi dado de presente para um amigo nosso exato tá ligado a gente não conseguiu quebrar ele porque o bagulho aqui a qualidade que é exatamente a pessoa reclama assim por vocês compra um skate assim tá fazendo o teste de quebrar a vocês estão quebrando ele tá bom como é que faz teste de airbag na do carro não bate o carro é a mesma coisa mano só que um carro é oitenta mil reais tem que fazer teste numa lamborghini também né eu acho que como é que faz esse teste de airbag na parede só e depois você nunca viu o teste de carro não não conserta ele só morre não é para saber se o airbag funcionam exatamente no carro não tem um airbag cara teste de segurança de carro nunca para ver se o modelo do carro é sempre um boneco com sei lá uns parece adesivo tipo aquele dia é o boneco do bem gente é parece tipo amarelo preto né só um boneco assim aí que super câmera lenta o carro explodindo ele que e aí vem uma rebecação e não faz então cara vai reclamar no skate sem conta enquanto os caras fazem isso é realmente por rapaziada um argumento bom vai lança eu gosto bem porque ele sempre discorda de mim sempre se discorda propositalmente para a gente então é algum argumento bom sobre o bagulho do carro em comparação ao skate assim perfeito é isso aí não é só porque você tá certo mesmo porque tipo assim como o carro o skate também tu pode morrer ficar andando em cima tu pode fazer muitas coisas ruins tem toda a segurança se tu tiver com bom é menos chance de estar ruim por exemplo não sei se tu já rolou contigo tu esquece já foi para a rua já mas cara um ônibus já passou em cima do meu skate e não que explodiu meu shape e o truque que o truque é ele passou em cima do truque né falou que ele é o contrário explodiu meu truque meu chefe ficou muito ferrado vai explodir vai não explodiu porque tipo assim a não sei tá ligado tipo no último truque conta mesma coisa a bucha a chupetinha tá ligado tipo o buraco dela não sei porque todos os meus truque acontece isso vai ficando tipo arrombado tá ligado muito coisa aí tipo ele vai tremendo ali tu não pode apertar o quanto for que ele vai ficar com uma coisa que todas as suas chupetinhas com arrombadas piadas de tiro mas eu lembro cara que foi quando tava aqui naquele vez de dois meses em cima ele só aí não quebrou o shape só que o truque é o espelho isso faz menos sentido ainda na verdade os dois fazem pouco sentido o meu o o truque tá aqui imagina o truque aqui embaixo segurando o shape aí o ônibus um ônibus passou em cima e o truque foi assim pau cara atravessou e ficou inteiro o truque só que o tipo o shape aí que desmigalhou para atravessou com um buraquinho aí do quadrado e aí tipo sabe os quatro parafusos ficou só a madeirinha naqueles parafusos tá ligado ali dentro e o truque e aí depois eu tive que tirar assim só um quadradinho de madeira vai encaixar no outro skate o meu não faz muito sentido mas foi tipo assim o que está de lado na hora que ele passou aqui o truque tava aquele meio que tipo quebrou para esse lado na hora que ele passou para o outro lado o shape só fez isso aqui tipo tava assim eu acho que ele continuou só que o truque tipo se todo entende tá ligado tipo o truque arrebentou todo só que o meio do skate não quebrou eu acho que trincou se pá trincou mas a gente quebrar quebrar tipo eu ficar lembra que não talvez tenha sido um boa sem propaganda só pode ser a propaganda do Tio e essa aqui ou do Diego ou do dia é eu prefiro essa eu prefiro fazer uma coisa aqui ó uma vez que tem água e tem tem um golinho então vai ser bem desagradável que a estrutura aí tu vai fazer com as coisas é café que a gente é E aí